Velocidade para a informação, a noite de Natal que terminou em tragédia no município de Laranjeiras Uma mulher teria assassinado o próprio sobrinho a facadas Confira agora na reportagem de Sara Medeiros Comigo, bronca na tela O feriado de Natal também foi marcado por outra tragédia familiar em Laranjeiras O jovem Denison Araújo da Silva, de 28 anos, foi assassinado na noite da última sexta-feira O crime aconteceu após um desentendimento entre Denison e a tia, identificada como Joélia De acordo com o pai da vítima, a cunhada esfaqueou o filho Eles estavam bebendo o dia todo Ele não estava bebendo, começou o bebê já à tarde Ela estava o dia todo bebendo, tinha discutido mais o marido E estava com a faca querendo ferir o marido, agredir o marido Aí de repente tomaram a faca dela, aí sacamou Depois foi o cara brincando lá De repente, aí se desentendeu com ele E não sei qual foi o motivo do desentendimento Ela pegou a faca e cortou ele Deu um corte, simplesmente, acho que foi um corte Eu nem vi direito Mas disse que foi na perna E atingiu alguma veia Que sangrou até morrer A suspeita de matar o sobrinho está foragida e já possuía um histórico de agressividade contra familiares Sinceramente, ela tem que pagar pelo que cometeu, né? Pelo crime que cometeu Porque a própria tia, mãe da... irmã da mãe É... não foi a fazer isso Que triste, hein, coronel? Olha o relato mais uma vez Quando não a droga, o álcool A bebida Olha o relato dele aí, dizendo Estavam bebendo o dia todo O desfeche trágico, né? A violência, ela sempre tem, né? Os fatores que antecedem Nesse caso, a bebida O que você já havia dito em outros momentos, né? Que a violência, ela não surge simplesmente em um momento por um simples fato Ela vem se somando Então a bebida vem se somando a esse fato Para que posteriormente houvesse, vamos dizer, a explosão da violência E a utilização da faca Que deve ter pego alguma veia principal E fazendo com que esse jovem perdesse a vida É muita reflexão que a sociedade precisa pensar É muita mudança de posição que precisamos ter Nós precisamos de Deus dentro da família, né, coronel? É verdade Precisamos de Deus, de força, de energia positiva De ações positivas O acúmulo, observe, outro detalhe no depoimento do familiar Ela já tinha um histórico de violência Quer dizer, a família vai preservando A família vai tentando proteger de forma errada E o desfecho final é o crime brutal Um homicídio é o resultado final Então a gente tem que ser a preocupação Não tolerar nenhum tipo de violência Então nós estamos falando também aqui de forma macro Até a questão do feminicídio que já dissemos Ele sempre sinaliza anteriormente Antes que tenha um homicídio Tchau! Tchau!